Você assiste o N.O., gosta de economizar e gosta de passear para sair as compras. Presta atenção então aqui ao meu lado, Jailson Marinho, secretário de desenvolvimento econômico de Louveira. Ele tem um convite para você e sua família. Manda lá, Jailson. Isso aí, Wagner. Nós queremos convidar você e toda a sua família, nesse final de semana, 7 e 8 de abril, a vir aqui para a área de lazer do trabalhador, onde acontece o segundo liquida Louveira e o primeiro feirão de veículos aqui. Deixa eu interromper um pouco. O primeiro liquida foi um sucesso ano passado, foi de moda, descontos de até 70%. Uma compra de roupa aí que você iria gastar R$100, você gastou R$30 e levou uma roupa bacana para casa. Foi um sucesso tão grande que esse ano, no segundo liquida... Esse ano nós ampliamos a estrutura, além do liquida, com todas essas promoções que você disse, nós estamos agregando também o feirão de veículos. Além disso, também teremos fud truck, um espaço de lazer para as crianças com brinquedos totalmente gratuitos. Então vem para cá, come pipoca, o gudão doce, tudo grátis e passa um dia maravilhoso. O parque é gostoso. Muito gostoso, bem arborizado, um espaço maravilhoso. Então o convite não é só para você de Noveira não, essa festa toda acontece em Noveira, mas Campinas, Sumaré, Paulina, Americana, Jundiaí, toda a região, sai do sofá aí meu, vem passear com a família, porque é para a família toda o evento. Com certeza, para a família toda e fica bem próximo aqui da rodovia. Está assim de chegar. Saída 71 do quilômetro da Yanguera ali, saiu mil metros, já está na feira. Já vai curtir o segundo liquida Noveira, vem.